O que é a feira de animais? E mais, Dona Isildinha conta a história de seus seis cães que ela cria com todo amor dentro de sua casa, no quadro Eu Amo Meu Pet. E mais, veja as curiosidades de um animal um tanto diferente no quadro Que Bicho É Esse? E se muito mais, o programa está apenas começando. Não saia daí! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Existem doenças que são muito comuns no mundo animal. Porém, algumas delas são pouco conhecidas pela população em geral. Pensando nisso, fomos à busca de profissionais que possam sanar essas dúvidas e esclarecer certos tabus. Como sempre, o veterinário Luiz Arthur nos traz temas para lá de interessantes. Hoje, falaremos sobre a imunoterapia e o controle de alergias. As alergias em cães, na maioria das vezes, são alergias manifestadas no tecido dermocutâneo. Ou seja, são quadros de pele que se manifestam principalmente com o quadro de coceira, que é tecnicamente chamado de prurido. Então, o animal de fato se coça de maneira importante. Com isso, ele apresenta vermelhidão da pele, que também é um sinal da inflamação da alergia ou do traumatismo que o próprio animal infere a si mesmo ao tentar se coçar. Queda de pelo, muitas vezes, essa rarefação de pelo é porque o animal arranca os pelos se coçando também. E feridas de pele, eventualmente. Agora, nem todos esses sintomas são sintomas bastante genéricos. Quer dizer, o animal com sarna, por exemplo, tem toda essa escala de sintomas que eu enumerei aqui. E a sarna não é uma alergia, é um parasitismo por um ácaro tratado com parasiticina. Então, embora os sinais de alergia sejam muito claros, nem todos esses sinais são alergias. Para o controle dessas alergias, existe uma opção de tratamento chamada imunoterapia. Segundo o veterinário Luiz Arthur, a imunoterapia é uma ação médica, que se pauta na injeção de alérgicos que eventualmente são identificados como causadores de alergias, com o intuito de reduzir as reações alérgicas do paciente. A imunoterapia, ela tem algumas classes de aplicação médica. Entre elas, a gente pode enumerar o controle de alergias, a gente pode enumerar a imunoterapia para paciente com câncer, a gente pode enumerar a imunoterapia para pacientes imunossuprimidos. Portanto, existem algumas classes de imunoterapia e o que nós vamos tratar hoje aqui é da imunoterapia para controle de alergias. Antes de iniciar o tratamento, é necessário realizar uma bateria de testes, a fim de medir a área de inflamação, criando uma escala de amplitude de reação alérgica. Esses extratos de alérgenos são injetados em um volume muito pequeno, através de uma seringa de injeção do tipo de seringa de insulina, com uma agulhinha muito fina. São injetados na pele, na região de pele, de derme desse paciente. E após algumas horas, às vezes alguns minutos, é observado a escala de reação inflamatória que existe em volta daquele local de aplicação. Após a realização dos testes, pode-se partir para o segundo passo, que é a criação do antialérgico, que será ministrado no paciente. A partir disso, se prepara uma chamada, entre aspas, vacina, que seria uma injeção seriada contendo esses alérgenos para reduzir a sensibilização imunológica do paciente. Como todo procedimento médico, a imunoterapia também oferece riscos, por menores que sejam, e segundo veterinários, é necessário se ater a certos cuidados. Como riscos, o que a gente poderia colocar é que, eventualmente, num procedimento, seja de vacinação, seja de diagnóstico dos alérgenos, esse paciente pode, eventualmente, ter uma reação tão exagerada, tão exagerada, que possa se caracterizar como anafilaxia. Anafilaxia é, a partir do contato localizado com o alérgeno, da inalação de um alérgeno, um paciente ter inflamação em grande escala orgânica, que pode causar edemas generalizados. E o grande risco seria edema de glótica, edema de laringe, ou edema pulmonar, que poderiam levar à morte por asfixia. Isso é algo raro de acontecer, principalmente na medicina veterinária, mas não é impossível de acontecer. Portanto, esses procedimentos devem ser feitos dentro de um ambiente de clínica veterinária ou de hospital veterinário, que tenha suporte de socorro na situação em que isso aconteça. E, essencialmente, esse socorro se baseia em se aplicar medicações anti-inflamatórias, agentes capazes de reverter esse quadro inflamatório agudo, e que é algo que é passível de se fazer com bastante segurança, desde que haja suporte médico junto do paciente nesse momento. A ONG Deixe Viver realizou, no último dia 21, mais uma feira de adoção. Acompanhe agora como foi esse ato de carinho e amor pelos animais. Está no ar, fuçando o mundo. Música A ONG Deixe Viver realiza toda semana uma feira de adoção, cujo objetivo é divulgar a necessidade da proteção animal e encontrar uma nova família para os cãezinhos do abrigo. No último dia 21, a ONG realizou uma feira a fim de despertarem seus visitantes o cuidado com os bichinhos. A feira de adoção hoje, o nosso intuito maior é mostrar para o pessoal o nosso trabalho, para que eles conheçam que tem bichinhos precisando ser adotados, mais para divulgação, até do que a própria adoção em si. Claro que se alguém for adotado, vai ser muito bom. Música Além de oferecer todo o apoio após a adoção, a ONG tem um projeto de adaptação comportamental do animal. No projeto, a família que adotou um cãozinho conta com o apoio do educador de cães, Ricardo Vieira, que realiza um trabalho belíssimo com as famílias e os seus mais novos membros. Música Eu faço um trabalho voluntário, já há cerca de um ano com eles. Então, eles têm um índice de devolução de cães, que às vezes é adotado, e esses cães em casa não são adequadamente adaptados, e alguns donos acabam devolvendo esse animal. Então, agora, com o meu trabalho, o que eu faço? O cão, quando ele é adotado, a pessoa fica com o meu telefone, e se esse cão sofrer qualquer problema de adaptação, aí eles entram em contato, e eu vou até a casa da pessoa e procuro fazer a adaptação do animal, tanto com os familiares, com o ambiente, com o local, e às vezes até, se for necessário, no bairro onde ele vive. Quando o assunto é cães, a emoção toma conta de Ricardo, e fica quase impossível conter tanta alegria em poder doar um pouco de si a um animal tão leal e amoroso. Eu vivo de cães, eu amo os cães, é como se fosse minha vida, é como se fosse um filho. Então, eu procuro dar o melhor de mim para eles. Então, se eu puder aumentar a chance deles ter uma vida melhor, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E a forma que Deus me preparou para ajudar é assim, trabalhando com adestramento e comportamento. Em meio aos visitantes da feira, encontramos seu Clélio, que há um ano adotou um cão, que hoje é membro fiel de sua família. Ele afirma que antes de realizar a adoção, é necessário estar atento a certos detalhes. Primeira coisa, acho que a pessoa tem que gostar do animal. Tem que gostar de bicho. Tem que gostar de outras pessoas. E a gente vê aí feiras, locais em shopping, vendendo cães de raça ou não de raça, preços absurdos, aquela falta de cuidado, falta de carinho. Então, eu acho que o melhor caminho, efetivamente, é adotar, tentar manter essas parcerias que as ONGs têm e evitar ao máximo que as fêmeas reproduzam. Quando lhe perguntamos sobre seu companheiro, ele não hesita em demonstrar a satisfação em tê-lo como amigo. Na realidade, a gente hoje vive em função dele. Essa é uma realidade. Você se preocupa em chegar em casa mais cedo, para não deixar o cachorro sozinho, namorar meio apartamento. Então, tem uma moça que cuida dele até uma determinada hora do dia. Então, a gente reveza, eu saio, às vezes, do escritório mais cedo. Nós não temos filhos, então, trata como se fosse um filho. E para seu Clélio, não restam dúvidas quando o assunto é adoção de animais. Eu acho que tem que adotar. Eu acho que, ao invés da pessoa gastar dinheiro comprando um animal, só adotam um animal, que é muito mais gratificante e, com certeza, vai ser recompensado lá na frente. Pelo menos, em uma coisa, todos concordam. Esses bichinhos são mesmo um máximo e, com certeza, tem um esperando por você. Não ficar escolhendo, né? Adotar com o coração. E, geralmente, a gente vem para uma feira de adoção e a gente vê muito isso. A pessoa se engraça com um. E, na verdade, quem se engraça com a pessoa é o animal. Quem adota é o animal. Então, não espera, adote. Então, a gente espera que você descubra uma forma de encontrar um tempo, um cantinho aí na sua casa para colocar um bichinho que já passou por uma história triste, que já sofreu, que já sofreu bastante na rua. E, mesmo que você, por alguma razão, se não puder levar o bichinho para casa, que você tenha outras formas de nos ajudar, né? Você pode contribuir com ração, você pode ajudar a castrar um animalzinho de rua, né? Você pode doar para nós os utensílios, comedoros, roupinhas. A gente sente muita falta de roupinha, porque as protetoras são carentes também, tem muita dificuldade. Então, os animaizinhos precisam de roupinhas, principalmente quando vêm para a feira, para se aquecer do frio. Então, você tem aí uma infinidade de maneiras de nos ajudar. O cão, ele é o melhor amigo nosso. Ele é fiel, ele não trai, ele não te fala mal, né? Ele está sempre ao seu lado, né? Ele sofre com a gente, fica feliz com a gente. Então, o cão é o mais fiel dos amigos. Então, o cão é tudo de bom. Não perca no próximo bloco, a incrível história de Dona Isildinha e seus seis bichinhos de estimação. O programa volta já. Não saia daí. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São cinco unidades. Mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 158822. Dona Isildinha conta a história da Maggie, Hanna, Malu, Mili, Luli e Nina. Está no ar, eu amo meu pet. Algumas pessoas demonstram um amor incondicional pelos animais. É o caso de Dona Isildinha Cardoso, que desde pequena tem uma verdadeira história de amor com seus cães. Eu acho que desde criança. Desde criança eu era louca por animal. Até que eu ganhei uma da minha madrinha, né? Depois eu casei e minha mãe me deixou levar. Em sua família, ela divide amor e carinho com mais seis membros pra lá de especiais, seus seis cachorrinhos de estimação. Durante os últimos anos, esses bichinhos têm ganhado cada vez mais espaço na casa de Dona Isildinha e são tratados com a maior dedicação. Tudo isso teve início por acaso, um acaso que ultrapassou as barreiras do coração. Primeiro foi porque morreu uma pastora alemã. Aí o meu marido entrou em depressão. E ele entrou em depressão, ele ficou 38 dias, 20 horas acordado, nesses 38 dias. Aí a minha filha teve a ideia de mandar o... de achar um cachorro pra substituir o outro, né? Ela falou, mãe, a gente só vai levantar o pai se a gente conseguir outro cachorro. Aí eu fui atrás. Aí nós vimos num anúncio no Carrefour mesmo e vimos lá que tava vendendo filhote, né? Ela falou, ah, vamos lá, mãe, ver. Mas tava mamando, não pude trazer. Aí depois de 18 dias é que a mulher ligou e eu fui buscar. Aí ele falou, não, eu falei que eu não queria mais cachorro, não queria mais cachorro e tudo. e ele ficou deitado, ele não queria nem olhar pra ela, né? Daí nós deixamos na sala, tudo na caminha, comprei caminha, roupinha, tudo já pra ficar na sala. Aí daqui a pouco nós vimos, ele já tava com ela no colo. Isso foi num sábado. Na segunda-feira ele levantou e foi trabalhar. Entre os cachorros podemos encontrar a Maggie. A Maggie, ela é enfermeirinha. A gente trata ela aqui como enfermeirinha. Porque é só você tiver uma dor de cabeça, ela percebe. E ela não sai do seu lado. As outras saem, né? E ela não sai do seu lado de jeito nenhum. A Hannah. A Hannah. A Rottweiler. A Rottweiler, meu filho ganhou. Né? E a Rottweiler, ela... Nós não... Eu comprei o vídeo. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar... Eu vou ter medo desse cachorro. Eu nunca me imaginei com o Rottweiler, né? Passar a mão no Rottweiler. Aí eu falei assim, eu vou comprar o vídeo. Foi comprar o vídeo, né? Comprei o vídeo pra saber educar ela. Porque eu não sabia. Eu falei assim, nossa, vai virar um bicho, né? Aí meu marido falou assim, não, só vira bicho se a gente deixar bicho. Então, daí sim, aí ela vai atacar qualquer um. Mas se a gente souber educá-lo, não vai. A Malu. A Malu foi... É filha da Maggie. A Malu, né? A branca. Cadê a Malu? Olha ela aqui. A Malu. Porque a Paula queria a branca. Daí ela falou, ai, tomara que ela dê uma branquinha. Todos saíram igual a ela. Ela falou, tomara que dê a branquinha. Mas ela nunca me deu um trabalho. A Mili. Que nós fomos no mercado, a Paula viu, e ela deitou no ombro da Paula e falou, ai, mãe, essa daqui tem que ser minha. Só que não é dela, é do pai dela. Porque essa daqui é agarrada no meu marido. Quando você tá lá em cima, meu marido tá aqui embaixo, ela não sobe com você. Ela só fica com ele. A Luli. A Luli foi porque eu quis, né? Mas eu queria, assim, cruzar ela. Eu cruzei ela com um cachorro menor que ela. E a Luli ficou desse tamanho que eu não entendi. E a Nina. Ela não levantava a traseira dela. E aí uma mulher pediu pra... Foi lá na escola e falou assim, me arruma um jornal pra cachorra morrer em paz. Eu falei, como tá morrendo? Aí eu fui lá, né? Eu fui lá, ela não levantava do lugar. Aí eu falei, não. Aí eu fiquei com nojo de pegar nela, porque ela não tinha um pé, ela só tinha sarna. Sarna em tudo. Aí eu peguei, revesti minha mão com um saco de... saquinho de mercado, e coloquei ela dentro da sacolinha e levei no veterinário. Segundo ela, todos vivem na mais completa harmonia. E a família não seria a mesma se não fosse a presença desses membros tão ilustres. Não brigam. A rana não deixa nenhuma brigar. Se brigar, ela entra no meio. Aí eu já paro. E é assim, elas respeitam o horário de comer. Uma tá comendo, a outra não come. A outra fica olhando. E depois que acaba de comer, aí vai outra. Depois que a outra acaba de comer, aí vai outra. Só as duas coqueras que comem juntos. No decorrer dos anos, muitas lembranças preenchem a memória de Dona Isildinha. E segundo ela, uma porção de coisas boas a serem relembradas. Teve uma vez eu procurando ela, procurando, procurando. Falei, Luli, Luli. Eu ouvia barulho em cima do guarda-roupa. Ela acreditava que a Luli podia estar... Eu fiquei até com medo, né? Do barulho do guarda-roupa. Daí tinha umas caixas do lado do guarda-roupa. Daí ela desceu correndo. E tudo bem. Falei, que susto que eu levei. Em cima do guarda-roupa, a Luli subiu. Vendo de fora, pode parecer um exagero criar tantos animais de estimação. Mas para Dona Isildinha, é a mais completa prova de amor pelo mundo e por tudo que nele há. Bom, eu acho que todo mundo deve gostar de animal porque não tem coisa melhor do que o amor deles pela gente. Acho que eles... É um amor puro. Sabe? Você, ao mesmo tempo que você gosta de uma pessoa, você pode não gostar. Animal, não. Animal gosta de você para sempre. E eu vejo pelas minhas que todas elas sentem falta quando a gente sai, quando a gente vai trabalhar. Sabe? Eu falo assim, fica aí, mamãe já vem, elas ficam tudo com carinha triste. Quando a gente chega, faz aquela festa. Sabe? Então eu acho assim, que o melhor amigo do homem fala que é o animal e é mesmo, sabe? Porque eles dão a vida. Eu tenho certeza que eles dão a vida pela gente. Mamífero, ovíparo e aquático. Tudo isso em um só animal. Você sabe de quem estamos falando? Não? Então descubra no quadro Que Bicho É Esse? Música O ornitorrinco é um animal pertencente ao grupo dos monotremados, que são os únicos mamíferos ovíparos. É um animal carnívoro e se alimenta de insetos, vermes e crustáceos. Aquático, ele possui diversas adaptações para vidas em lagoas e rios. A fêmea põe cerca de dois ovos que são incubados por um período de dez dias num ninho especialmente preparado com antecedência. Os monotremados recém-nascidos possuem dentes e bicos similares aos das aves e estes são utilizados na quebra do ovo. Para início a suta, eles não possuem dentes e a fêmea não possui mamas. A amamentação é feita através dos poros abdominais. O ornitorrinco é advindo da Austrália, onde pode ser facilmente encontrado nas regiões leste e sudoeste. Possui hábitos noturnos e é extremamente resistente a diferentes temperaturas, sejam elas muito altas, como nas florestas tropicais, ou muito baixas, como nas regiões montanhosas. Tanto o peso quanto o comprimento variam entre os sexos, sendo o macho maior que a fêmea. O corpo e a cauda no ornitorrinco são cobertos por uma densa pelagem que captura uma camada de ar isolante para manter o animal aquecido, possibilitando a estabilidade de sua temperatura em qualquer ambiente. Atualmente, o ornitorrinco é um ícone nacional da Austrália, aparecendo como mascote em competições e eventos e também em uma das faces da moeda de 20 centavos do dólar australiano. É uma espécie pouco ameaçada de extinção e muito interessante quando o quesito é diversidade. Veja agora os animais que buscam um novo lar com muito amor e carinho. Está no ar, me leva para casa. Música 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 Você não pode deixar de conferir a feira de adoção que acontece neste domingo, dia 29, no Internacional Shopping Guarulhos. Lembrando que este é um evento realizado pela ONG Deixe Viver e como não poderia ser diferente, nossa produção vai estar presente durante a feira. Vá e deixe seu depoimento para mostrarmos aqui no programa na semana que vem. O programa de hoje fica por aqui. Tenham todos um ótimo sábado e até a próxima semana com muito mais TV Deixe Viver. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!